Está em exibição, no bloco 4 da UEM Unidade Divinópolis, a exposição Memória e História de Divinópolis em Fotografia e Jornais. A mostra traz diversos registros de temáticas variadas sobre a cidade de Divinópolis e pode ser visitada por toda a comunidade. A exposição está sendo realizada pelo CEMUD com coordenação da professora Flávia Lemos. As fotografias e jornais serão trocadas durante os meses para que um pouco da história da cidade seja exibida para a comunidade divinopolitana.